Que bom ter você aqui. É tão bom ter você aqui. Ai, meu Deus. Trouxe sua sunga? Claro. Eu nunca saio de casa sem minha sunga. É verdade. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca saio sem meu fidental maravilhoso, que depois eu distribuo pras pessoas entenderem o que se passou no programa. Marcos Mião, eu já começo com você tem 30 segundos pra defender a sua estadia aqui no programa. Brasil, eu gostaria muito que vocês pegassem o telefone e ligassem agora e defendessem. Eu tô vivendo a minha verdade aqui. O Brasil tá vendo. Eu não tô jogando jogo, eu não tô criando papel. Eu tô vivendo, sendo eu. E eu quero me divertir. Se eu ficar, eu juro que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí é que vocês vão ver eu ficar muito louco. E eu vou botar pra ferver nesse negócio todo. Então me deixe aqui, por favor. Vota, volta, volta, volta pra eu ficar. Ok. Muito obrigada, Marcos Mião. Permanência maravilhosa. Apresentador de reality, né? Eu já ouvi essas frases mil vezes. O Brasil tá vendo. Brasil, se eu voltar, aí sim eu vou virar esse negócio do avesso. Não, e eu vou ser o mesmo, mas eu vou ser o que? Uma cabra? Exato. Não tem essa coisa? Eu vou ser o mesmo ali. E por que que não virou do avesso antes? Isso ameaça quando vai embora. Agora, Mião, quando eu te chamei, você não tava nesse momento maravilhoso. Você tava passando perrengue. Você tava desempregado, vendeu seu jatinho, tinha só um hotfum de uma mansão. Quer dizer, eram momentos muito difíceis pra você. Só que isso fez com que você tirasse todas as minhas piadas sobre desemprego. Que você queria muito fazer. Não eram grandes piadas, mas era tipo assim, qual é a pior coisa de sair da Record? A pior coisa de sair da Record? Você não tem mais a Record pra ir. Porque a pessoa sai da Record, o ator da Globo, vai pra lá, põe o mega hair e faz uma novela bíblica com o Henrique Cristo. Quer dizer, são coisas que você me tirou essa capacidade de fazer. E você continua rico, mas se dinheiro fosse suficiente, o Faustão não tava preocupado com o VGTS. Então é importante pensar. Sem dúvida nenhuma, são coisas pra gente pensar. É que a Record paga mal, né? Ou não? Depois a gente vê, vamos ver, vamos falar. Agora você fechou com a Globo logo no momento em que a Globo está fechando. Mas ninguém me avisou? Mas tudo bem, eu sou bom de fechar as coisas. É verdade. Eu fiz uma temporada do Ídolo só. Rodrigo Faro fez umas 10. Ele falou, pô, vamos pro Mion, fiz uma, acabou. Porra! A primeira fazenda que eu apresentei também era pra acabar. Só que devido ao... Tremendo sucesso. Aí eles renovaram. Mas também era a última temporada. Então tudo bem, eu tô acostumado a chegar quando tá acabando e renovar. E é isso que a gente vai fazer aqui também. E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu tô aqui pra isso. Maravilhoso. E você também ganhou a Fazenda, que era do Brito Júnior. Mas cavalo dado no seu olhos-dentes. E agora... E teve um Injustos aí no meio também. Que é uma pessoa injusta. Mas você... E agora chegou aqui pra assumir o Caldeirão. Quando o programa for ao ar, você vai ter estreado. Que o Multishull sempre me escrotiza com o ísseco de cronograma. Mas como é que é assumir e reformar essa lata velha? Luciano, te amo. Eu vou estar em você. Mas você mudou de ideia mil vezes. O que eu posso fazer? Olha, Tatá. Essa eu vou responder sério. Porque é uma oportunidade única na vida. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô realmente feliz, honrado. E espero fazer um trabalho à altura. Salva de palmas! Agora, a gente não sabe como é que vai ser. Porque a gente vai ao ar depois que você já vai ter estreado. Sim. Então vamos fazer versões. Tá. Tá? Então agora a sua versão, o programa tá um sucesso maravilhoso. Marcos Mion. Tatá. Tá sendo incrível. É uma sensação muito maravilhosa. Eu fui abraçado pelo público. A gente realmente explodiu a audiência. Anunciantes em todos os momentos do programa. Eu só tenho a agradecer a Globo. Agora, Marcos Mion, infelizmente o programa não foi um sucesso. Você vai ter que dormir na sala da casa do Supla. E vai ter que fazer um remake de Chiquititas chamada Chiquitretas. Alô? Record? Não fala Record aqui que aparece uma torre de peruca. Pelo amor de Deus. Um grande mega ré. Agora você tá empolgado porque é a primeira vez que você pisa aqui. É a primeira vez que eu piso no Projac. E eu gosto de falar Projac. Não me vem com Estúdios Globo, não. Eu falei, não vai mudar o nome na minha hora. Na minha vez tem que ser Projac. Eu tenho o prazer de falar. Eu estou pisando pela primeira vez no Projac. Você... Projac. Projac. Dessas palavras não cabem na minha boca. Que é encurecido. Projac. Então é Procu. É o quê? Nem é Projac. A gente tem que lembrar disso.